Eu não quero arroz com feijão. Não quero arroz com feijão? Duvido. Então dá pra mamãe. A mamãe vai tirar então. Mamãe, entendi. 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 A faca, filho. Como é que faz? Opa! Opa! Caiu, filho. Botou. Muito bem, filho. Não comi um tomadinho. Tá cru. Tá cru? Ah, porque hoje você foi no mercado e queria morder todos os legumes cru, né, filho? Mas quando tá no prato, já tá lavado e você pode comer. Agora no carrinho do mercado não pode? Não. É, não pode, filho. Porque agora ele foi descascado, ele foi lavado, ele foi cozido. E aí você pode comer, mas direto da fruteira não. Primeiro mastiga, depois pega a outra colherada, tá, filho? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Opa! 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 filho que essa faca aqui é zerada de fio, gente, ó, zero, 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 ela é só para ajudar o Theo a botar o alimento, ele sabe que essa é a faquinha dele para cortar os legumes e para ajudar a colocar na colher, né, filho? como um bebê de gaba, como um batata тоже, só ver, né, né, né.